Onde passar o ano novo? Essa é a pergunta que as pessoas fazem quando as festas de fim de ano se aproximam. O X da questão é, onde é o melhor lugar para passar a virada do ano? Na praia ou na cidade? Tem os praieiros, como a professora Janice Noval, mas também tem aqueles que preferem o sossego da cidade, como a dona de casa, Noranei Sonnenborn. O fato é que as duas, do seu jeitinho, vão comemorar as chegadas de 2014. A gente não decidiu ainda se vai ficar aqui em Montenegro ou se vai para a Uruguaiana, mas existe a possibilidade de eu ir com meus filhos, meus netinhos, tudo passar o final de ano lá. Aqui na nossa família a gente vai para a praia, passa o ano novo na praia, acho que tem em torno de 29, 30 anos. E que eu me lembre antes disso também, quando eu era adolescente, várias vezes passei a ver um na praia, na casa de amigas que eram que nem irmã. Daí depois nós compramos apartamento e é a tradição da minha família. Na hora da virada, a dona de casa e a professora vão estar separadas por 743 quilômetros, ou 8 horas de viagem. Elas devem sair de Montenegro para a Uruguaiana e para Tramandaí, respectivamente. Noranei mora no Vale do Caí há 3 anos, e datas como essa são para reencontrar a família que ficou na fronteira. Já Janice vai repetir uma tradição de 30 anos, reencontrar os familiares à beira-mar. Então nos reunimos lá, e tem anos que a gente faz uma festa conjunto, na casa de um outro tio, que tem uma casa com piscina, com um deck, onde a gente se reúne e faz um festão, ele se diverte muito. Mas tem anos que cada um faz na sua mais cedo, e nós nos reunimos todos no Calçadão de Tramandaí, onde a gente vai ver os fogos. Que é mais exatamente no edifício que a minha tia mora, que é no Comendador, onde a gente se reúne com todo o pessoal ali. Ela já está de malas prontas para pegar a estrada. Enquanto isso, Noranei se prepara para ficar com a família em Uruguaiana. Todo ano a gente passa com a família. A gente nunca fez assim, de sair para o litoral, não. Elas também têm seu jeitinho de agradecer o ano que passou, e programar o ano que começa. Mesmo com a distância, na cidade ou na praia, o lugar preferido para a festa da virada é perto da família. A gente vai para a igreja, todos nós, ficamos até a meia-noite na igreja. Depois que saímos da igreja, a gente vai para casa, já está tudo preparado, já fica alguém começando a assar carne, e quando a gente chega, a gente faz aquela comemoração entre a família toda. O Réveillon é diversão, é paz, é serenidade, é aquela coisa do abraço. E a gente já tem esses amigos de tradição, e aqui em casa a gente mantém a tradição. Então, nos últimos 30 anos, nós passamos o Réveillon na praia. Desde que meu pai era vivo, a gente já fazia isso, e nós continuamos fazendo.